Saibam partilhar. Suas farturas podem ser para outras pessoas um suspiro de alegria, um gesto de lembrança, um calor, uma atenção, uma lágrima de esperança, uma renovação da fé. Quando percebemos o quanto temos para oferecer, entendemos que o egoísmo é solidão, e na solidão ninguém progride. Nada tem sentido. Aqueça os corações mais frios, alimente quem tem fome, descendente quem precisa, e escute os que carecem ser ouvidos. Abra a janela para aqueles que não apreciam a vista. Sempre há um mundo de impossibilidades no jardim florido do nosso mundo. Aqueça os corações mais frios,